Máquina Bigorelli Robótica Essa máquina, o maquinário dela por dentro é todo de ferro Vou mostrar para vocês, aperta o botão e puxa para cima Aqui é o local onde ficam os discos Você solta aqui, para mostrar o disco Máquina totalmente de ferro por dentro Aqui você puxa o disco para fora Entendeu? Esse aqui é o disco dela Aí você põe ela de volta Na posição certa Aí o parafuso aqui O motor dela é 220 A tampa dela é bem resistente Original Vamos colocar a tampa de volta Bem fácil de colocar a tampa Aqui você aperta esse botão para mudar a posição dos pontos aqui De bordar, de zigue-zague E é assim Cada pontinho desse aqui O ressalto que ele faz aqui é um ponto diferente Tá? E aqui é o tamanho do ponto Entendeu? Aqui é para a agulha ficar de lado Aqui também Para centrar a visar a agulha E aqui fica centro E aqui Aqui é o ponto que ela vai fazer de zigue-zague O jeito que você quer Você é pequeno Você é largo E aqui é para rebobinar A canila A canila É isso aí Vamos agora mostrar ela costurando Com esse ponto aqui ó Tá vendo? Vou mostrar os pontos Tá? Tá tudo Então eu vou mudar aqui Segundo o ponto Um ponto mais largo do zigue-zague Um ponto mais largo do zigue-zague Então o ponto mais largo do zigue-zague O ponto mais largo do zigue-zague agora vou tentar fazer com dois paninhos vou mudar o ponto aqui para esse outro ponto vou mudar o ponto de novo já é outro estilo de ponto também aperta o botão e passa para a frente já é outro estilo de ponto também você pode pegar dois paninhos aqui para ficar mais alto é outro estilo de ponto agora vou fazer outro ponto aqui outro estilo de ponto está vendo? outro estilo de ponto e esse aqui se não me engano agora é o zigue-zague ou é a reta? é a reta e esse aqui ó é o zigue-zague é o zigue-zague essa máquina é bem resistente ela aceita a costura até é em tecido mais grosso é com corinho também é aceita costurar essa é a máquina robote vigorelli tudo maquinário dela perfeito embaixo embaixo também está bem bonita a máquina o maquinário dela por baixo todo de ferro vou mostrar para vocês o zigue-zague O que é isso?